E hoje eu vou fazer um resumo de um dia corrido de muita fartura aqui na roça. Ei, menina, hoje é dia de arrumar a capada e eu tô doidinha pra comer carne de lata. Então vamos começando pela colheita, né, gente? Bastante cheiro verde, que é o que não pode faltar nesse almoço hoje. E olha aí pra vocês verem como que tá a nossa horta, gente. Meu pai plantou milho pra todo lado, cê tá doido. Tá uma dificuldade pra entrar aí, mas graças a Deus é muita fartura, né? E como já tem uns diazinhos que nós não colhe giló, hoje eu vou colher bastante giló. Vou comer giló até margar o pé da orelha. E se tem uma coisa que eu tô sentindo muita falta aqui na roça, gente, é de colher mamão. Começou a época da chuva, os mamão parou de madurar. É mesmo, né, Mimi? Eu não sei se você é a menina da colheita ou a menina do mamão. Ei, eu gosto demais da conta mesmo. Pra mim, mamão não tem passagem de graça. E eu já tenho colhido mamão aqui pra dedéu, fora de brincadeira. Aô, Goiás, velho cheio de fartura, menino, cê tá doido? E como hoje é dia de comer aquela carninha de porco fresca, né? Eu vou levar bastante pimenta de cheiro. Já aproveitei que eu tava no quintal aí, peguei os abacates, tudo que tinha caído. Peguei o maduro, peguei o pó. Pouco de abacate podre aí no poço de tilápia do meu pai, que esses peixes comem de tudo enquanto o ar que a gente joga aí. E aí, pra vocês verem, gente, tanto que o poço de peixe tá bonito. Cês lembram da época que teve um vazamento, que eu quase chorei? E é claro que eu joguei uns abacatinhos pros porcos também, né? Porque os bichinhos comem o dia inteiro. E vamos pra dentro agilizar o café da manhã, né? Porque agora nenhum zão tá chegando aí com o porco. Abri esse abacate aí na expectativa que ele tava bom, mas parecia que ele tava madurado à força. E o café da manhã já tava pronto. Pão de queijo e bolo de flocão. Pensa num bolo que ficou gostoso, viu? Fofinho. E foi o prazo de ir lá cortar as foias de bananeira pra colocar na mesa, gente. Meu pai, meu marido, chegou com a carne. Aô, menina, aí tá bonito, viu? E eu vou falar pra vocês porque que nós temos o costume de colocar essas foias de bananeira na mesa, gente. É pra não deixar impregnar gordura na mesa, porque cês sabem que madeira cheia de gordura, menino, acabou. E depois que nós termina de arrumar o porco, é só jogar essas foias de bananeira lá dentro do chiqueiro pros outros porcos comerem. Credo, mimi, isso é muito canibal. Canibal não sou, é só manteiga. O tal do porco come tudo que vem na frente. E ficar dormindo de botina lá dentro do mangueiro, o porco come até o dono. Enquanto meu marido foi destrinchando o porco, eu fui picando o tolcinho, minha mãe fritando e fazendo o almoço. E eu vou falar um negócio pra vocês. Deu tanta banha, graças a Deus, que se não der duas latas de manteiga, eu chuto o barco. E o almoço já tava, era pronto, porque as tripas grossas já tava comendo as finas. Ó aí, pra cês ver, tanta linguiça que minha mãe fez. Diz aí, se alguém já comeu o sarapaté, pra quem não sabe, isso é os miúdos do porco. Conzinha bem temperadinha, pica tudo e faz uma farol. Porque aqui nós aproveita tudo, nós aproveita até o grito do porco, vá, pô. E esse aí foi o resultado do nosso almoço, ó. Graças a Deus, com abobrinha verde. E a serviceira terminou, foi tarde. E olha que era meu aniversário. E aí, menino, vai trabalhar pra lá, bem no dia do aniversário, hein. Mas pensando bem, se eles quiserem arrumar um porco toda vez que eu arrumo aniversário, eu acho é bom. Depois minha mãe temperou toda essa carne aí, bem temperadinha. E foi fritar, gente. Ó o ponto dela aí, ó, bem vermelhinha, pra colocar na lá. E como sempre, né, jogando a gordura no fogo pra ver se vai chiar. Se fizer, tsss, é porque ainda tem água. Enquanto isso, minha cunhada já tava fazendo bolo pra comemorar meu aniversário do meu irmão e da minha bebezinha. Que é tudo no mês só. E cês tá achando que ficou por isso? Ficou não, gente. Graças a Deus, o povo fez até churrasca. Ô, menina, velho. Enquanto eu vou enchendo o pandu aqui, vou mandar um abraço. O abração da Mimi vai para Malu Leão, de Rio Verde, Goiás. Ravena Cárita, de Portugal. E para Sandra Alves, de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Um abração pra vocês. Fala aí pra mim, meu povo. Dá onde é que cês são pra me saber onde que meus vídeos tão chegando. E eu vou ficando por aqui. E um abração da Mimi. Obrigada.